Música Cumprimento sua excelência, o presidente da república. Permita-me, senhor presidente, chamá-lo de professor. Não há maior honraria a um cidadão do que ser chamado de professor. E com isso eu quero homenagear todos os professores do Brasil. E vossa excelência foi meu professor. É uma honra ter sido seu aluno. O professor é mais importante que o presidente, com todo respeito. Porque o professor, como diz um sábio, ele transforma as pessoas para que as pessoas possam transformar o mundo. Em seu nome, cumprimento os professores do Brasil. Cumprimento aqui o ministro da Educação, Mendonça Filho. O seu trabalho já tem significado valor na mudança, na transformação da educação do Brasil. Em seu nome, quero cumprimentar os ministros aqui presentes, o ministro Osmar Terra. Falar de merenda escolar é falar também de agricultura familiar. Imagina, 40 milhões de estudantes comendo da agricultura familiar. Cumprimento o amigo Embaçaí. Cumprimento o ministro Diogo, ministro do Planejamento. Só há recurso se a equipe técnica concordar. E o ministro mostra a sua sensibilidade ao concordar com um plano como esse. Cumprimento os senadores da República, me permitam, na pessoa do senador e representante do Estado de Mato Grosso, em Brasília, o senador Medeiros. Cumprimento os deputados federais, estaduais. Cumprimento aqui os prefeitos, na pessoa do prefeito, ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. E os brasileiros e brasileiras, na pessoa desta senhora que aqui se encontra. Uma merendeira simples, mas que é uma profissional da educação que ajuda a transformar o Brasil. Dizem, dizem, dizem que saber é diferente de sabedoria. Ministro Padilha, dizem que saber é diferente de sabedoria. O saber, ele é formal. Ele precisa de uma educação formal, da escola. E hoje, no mundo que nós vivemos, o saber é muito importante. Mas não podemos nos esquecer da sabedoria. Da sabedoria do homem tradicional dos pampas, ministro Padilha. Da sabedoria do homem da barranca do Rio Amazonas, que sabe o que comer e no momento que comer. Da sabedoria daquele que nasce no agreste de Pernambuco, Mendonça Filho. Da sabedoria daquele do homem pantaneiro, amigo Pedro Chaves, senador de Mato Grosso do Sul. E do homem que nasce na barranca do Rio Cuiabá. Mas hoje, sem o saber, sem o saber, nós não vamos mudar a realidade do nosso país. Precisamos investir em educação, não só como um discurso, mas como prática. As palavras convencem as pessoas, mas é o exemplo que arrasta as pessoas. E esta ação, ministro Mendonça Filho, é uma ação significativa. Porque muitas pessoas não vão à escola ou vão à escola só para comer, com a dor da fome. Imaginemos a dor da fome. A dor do estômago quando você está com fome. Esta dor, presidente da República, professor Michel Temer, não é maior do que a dor da consciência, daqueles que podem fazer e nada fazem. e vossa excelência, com esta ação simples, ação do seu governo, está fazendo para melhorar a educação do Brasil. Quase 50% dos 40 milhões de estudantes vão à escola, muitas vezes, para comer, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. precisam daquela comida, precisam da merendeira, fazendo aquele mingau, que em Mato Grosso é carne com arroz, é Maria Isabel, é arroz com pequi. Isso só é possível com dinheiro. Precisamos de mais recursos e menos discurso. ao ministro do Planejamento. E esta ação, quase 500 milhões de reais, vai tirar muita dor. Vai fazer com que muitos ribeirinhos possam ir à escola e aprender. Encerro dizendo, presidente, que vossa excelência, neste momento, com esta ação, me faz lembrar Alexandre Oganandi, filho de Filipe da Macedônia. Alexandre Oganandi, quando foi enfrentar Ciro, o rei da Pérsia, Alexandre Oganandi disse o seguinte, aos seus generais, você fique com o meu melhor cavalo. Ao segundo general, ele deu as suas roupas. Ao terceiro general, ele deu todo o seu patrimônio. Aí um quarto general perguntou a ele, mas Alexandre Oganandi, filho do grande Filipe da Macedônia, você ficará com o quê? Aí ele disse o seguinte, não preciso de absolutamente nada, só preciso da esperança. Neste momento, vossa excelência significa a esperança de um país melhor. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.